Os senhores e as senhoras, sabiam que os hospitais lotam no fim do ano, todo ano? As pessoas ficam muito angustiadas, ficam em crise no fim do ano, porque essa época é muito especial, é muito refletivo. Em geral, uma época de mais consciência em relação ao que fiz neste ano passado, o que não fiz, o que vai fazer no ano que vem, tendo o nascimento do Cristo. E o que as pessoas tentam fazer, em geral, é se alinar. Eles querem escapar dessa consciência, em vez de aproveitar essa época especial. Então, felizmente, nós temos uma opção muito interessante, organizada por o Grande Hotel Trilogia, em Cambuquira, de Minas Gerais. É uma pacote de cinco dias, quatro noites, voltada para a saúde integral, como a gente fala. Uma saúde que considera todos os aspectos do ser humano, na psíquica, físico, espiritual, social. Então, eu tenho aqui uma programação dessa pacote. E você pode achar isso nas unidades do Trilogia Instituto, ou no próprio hotel, ou entra no site. No site tem o programa inteiro, com preços, e todos mostram o hotel. Uma reunião trilógica, como a gente fala. O site é grandehoteltrilogia.org.br Então, você vai ver, por exemplo, toda noite tem uma apresentação artística em nosso teatro, no próprio teatro do hotel. Então, primeira noite, por exemplo, tem uma análise de um filme antigo de Hollywood. Um filme de beleza mesmo. A gente analisa certas questões de interesse. Na segunda noite, é o próprio revião, ou ceia de revião, com danças. Nós temos professores de dança que fazem aulas durante o dia. Essas atividades opcionais artísticas. Tem pintura nas azulejos. Então, na próxima noite, dia um, a noite de dia um, tem um concerto de piano. Chama-se concerto com ciência. É temática. Sempre tem um tema. Então, esse tema do concerto é o verdadeiro papel da beleza em nossas vidas. Na última noite, tem uma apresentação do Elvis Presley, que vai chegar aqui. Uma covê da Elvis. Na realidade, a gente canta juntos com ele. Então, cada janta do hotel, nós temos piano ao vivo, com os pianistas internacionais do hotel. Para dar um ambiente mais elegante. E a comida espetacular, caseira mineiro, com toques internacionais, A maior parte dos ingredientes vem do nosso próprio horto orgânico do hotel. Porque tudo é envoltado da saúde, entende? Então, a primeira coisa de manhã tem exercícios energizantes, que a gente faz perto da piscina, no lado da piscina. Nós temos dois piscinas. Um pequeno, para as crianças, e o maior, grande, para nós, os adultos. Tem dois saunas. Uma é a sauna vapor e outra é a sauna seco, estilo finlandês, uma sauna especial. O hotel é muito grande, o Parts em Comum. Tem um salão de beleza, tem o Café Europa, que especializa em sobremesas. Tem nossos estúdios das artes aqui, atalhês. Sempre tem leituras terapêuticas, que dão consciência em relação a essa saúde integral. E tem palestras opcionais, de interesse mesmo. Por exemplo, a unificação nas artes. Tudo sobre a estética, a beleza. Tem uma outra palestra, Energia e Saúde. A questão energética em relação a saúde. Tem uma outra, baseada no livro da doutora Cláudia Pacheco. Chama-se A História Secreta do Brasil. É o verdadeiro papel do Brasil no mundo, que poucas pessoas conhecem. É fascinante esse assunto. Então, quer dizer, o hotel organizou um pacote mais, vamos falar, mais elevado, mais artístico, mais intelectual, até mais ativo, de mais consciência, em vez da escapa consciência. Em vez dessas opções, ou fica em casa, ou vai para o tipo de festa para se alienar. Isso é uma opção muito interessante para nós. Então, todo mundo, você está convidado. Se você quer mais informações, liga um dos nossos sócios. Quando você liga, um sócio vai conversar com você. Aqui em Minas Gerais, 35, é 3251-1422. E em São Paulo, 11. 3814-0130. Então, todo mundo está muito bem convidado. E boa sorte para todo mundo. Vamos entrar no ano que vem, 2016, fortalizada psiquicamente, em uma boa estar, uma bem estar. Boa sorte para todo mundo.